E aí, guys, business produtora do Paulista Jumpy. Alô, Jumpy, presente aí. Alô, Pedro do Cavaco. Valeu a presença. Alô, Quê. Alô, Quê. Vários com todos os dois aí. Pessoal, vai. Alô, Patrick, Nilce, alô, Marcelo. Estamos aqui no Movimento Samba Novo, no Terraço da Nação. É um movimento de apresentação de samas autorais, onde vários compositores vêm e apresentam suas obras. Agora vai entrar uma obra do Diego Lima, do Marcelo Rosário e do Tércio Sibrego, Filhos da Justiça. Alô, Arthur. Pronto de começar, eu pedi que eu ia contar uma pequena história dessa música, porque... Essa música, na verdade, foi a Monique Rocha, que entrou em contato comigo e ia ter um evento no dia de São Jorge. E eu estava precisando de uma composição. E ela queria que fosse uma composição caprichada. Então ela me contou a história, me contou o medo. E aí eu fiz essa música, na verdade, para a Monique, para cantar nesse dia. Aí, logo após, eu passei essa canção para o amigo Marcelo Rosário e o Tércio Sibrego do Branco. E a gente terminou e ficou desse jeito. E vou fazer aqui para vocês. E aí, logo após, eu passei essa canção. E aí, logo após, eu passei essa canção. O pato acolhido O louco vai na frente e abre o caminho Passa a mão, tá de braço e só capta Nasceu a batalha e matou o dragão Ele tem um fiado nessa estrada Com machado na mão, na varinha espada Com machado na mão, na varinha espada Com machado na mão seu amor Com machado e daânda Com machado na mortafinha e do charme As armas são fortes de muito axé E o pai é axé do hotel Oxé, ô bé, oxé, ô bé Oxé, ô bé, oxé, ô bé O chão vai na frente, a brilho da brilho do mundo A camada de praves acaba encarnada Nasceu a batalha lá do dragão E ninguém confia por essa estrada O machado nasceu na barriga de espada O abdômen vai valer a justiça É o meu paixão O abdômen vai valer a justiça 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 Valeu, Mani!